O Haiti está destruído com uma coalizão no poder e com a polícia queniana tentando ajudar no controle da sociedade, já que a ONU não conseguiu tal proeza. Mas foi neste cenário que soluções fora do Estado prevaleceram. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O assassinato do presidente Jovenel Moise por grupos armados colocou a desordem no Haiti em outro patamar. Atualmente, a população sofre com a fome, a violência generalizada e o deslocamento. Ariel Henry, o primeiro ministro em exercício que assumiu o poder em julho de 2021, logo após a morte de Moise, renunciou em março deste ano, após ter sido impedido de voltar ao país em uma viagem ao Quênia. Inclusive, foi por este motivo que o governo queniano mandou mais de 200 agentes de polícia ao país caribenho no mês passado, duplicando a quantidade destes agentes a fim de trazer mais estabilidade à ilha. Este país caribenho sofre com a falência do Estado há muitas décadas, condição que levou a diversas missões da ONU todas em vão. Em apenas cinco anos sem a presença estrangeira, o Haiti voltou a um completo caos generalizado. A ONU não conseguiu ajudar a manutenção da paz, auxiliando apenas na piora da saúde dos haitianos, por acidentalmente introduzir o cólera no país. A solução para os haitianos seria então viver sobre a proteção de um governo forte? Esta solução também não traria a prosperidade que eles precisam. Pelo contrário, entregaria apenas mais desordem e barreiras para o povo prosperar. Sempre que aparece uma crise como guerra, terremoto, inundação, violência, terrorismo, doença, epidemia, fome ou até mesmo a inflação, alguém que não compreende o problema tenta convencer que a solução seria a regulamentação, logicamente financiada por uma tributação definida por um ente estatal ou uma autarquia de governo. E assim o povo vai se submetendo ao Estado por falta de conhecimento e de opção, principalmente se tiver em apuros. No entanto, as ideias libertárias visam justamente proporcionar esta opção. Uma obra que apresenta algumas ideias para esses problemas cotidianos é o livro Ecolar, uma visão holística sobre a vida sustentável, escrito por um oficial do Exército Brasileiro logo após completar sua missão no Haiti. Em seus escritos, o autor mostra como obter um lar sem a dependência estatal e com sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é muito usado na pauta ambiental, mas a verdadeira vida sustentável envolve também os aspectos econômicos e sociais. Se a sustentabilidade for apenas para uma parte ínfima da população que pode pagar dezenas de milhões de reais por uma casa com o selo verde, então esta solução não se sustenta. Se tirarmos da natureza apenas o necessário de maneira planejada para não esgotar os recursos ou fazer compensações, poderá dizer que tem um estilo de vida sustentável em termos ambientais. O raciocínio também procede para as relações entre as pessoas. Se obtivermos algo de alguém livremente o necessário ou desejável para nós por meio de uma compensação em dinheiro ou outro produto ou serviço de interesse do outro, sem dúvida, sua vida será sustentável e muito mais agradável para todos. No livro É Colar, o autor propõe uma solução de longo prazo que engloba as necessidades básicas de uma pessoa em situação de sobrevivência, como um estado fracassado, abrigo, água, energia e alimento nesta ordem. Analisemos cada um deles tendo como ponto de partida um povo pouco organizado e sem acesso a muitos recursos. Se bem orientado, podem surgir ancapistões justamente das ruínas de políticas públicas catastróficas que levaram um país ao buraco. A primeira necessidade básica a ser suprida é um abrigo decente para que a pessoa possa se proteger e descansar. Sem uma morada digna, o cidadão é alvo fácil das benesses de um financiamento imobiliário ou de assistencialismo, tornando-se refém do governo vigente e de vindouros. Morar em um apartamento, por exemplo, nunca será um estilo de vida sustentável. E é nessa hora que o estado entra para te sustentar em troca de submissão total a ele. O ecolar proposto no livro é construído considerando pessoas com baixa renda e acesso a recursos naturais renováveis como o bambu. A ideia é fazer estruturas com bambu lenhoso e paredes de pisos com BLC, ou bambu laminado colado, devidamente tratado e impermeabilizado. Detalhe importante. Não é fazendo uma bimboca que você será livre do estado. Use as técnicas adequadas na colheita, tratamento e edificação. Com uma moradia adequada, será muito mais fácil e barato de obter os demais produtos essenciais. Mesmo que uma pessoa tenha condições de comprar ou construir uma casa de concreto armado, o que ela terá que gastar depois com o ar-condicionado pode ser um problema em um período de recursos escassos. A água livre de estado precisa ser obtida de riachos, poços ou das chuvas, e o esgoto vai em parte para um biodigestor e parte para uma fossa. Ou você pode esperar o caminhão-pipa da prefeitura se quiser depender do governo. Numa sobrevivência, a única energia disponível é o fogo, para aquecimento e preparo dos alimentos e proteção. No livro, temos o aproveitamento da luz do sol com painéis solares, tanto para a geração de energia elétrica como o aquecimento da água, para gerar eletricidade via uma pequena turbina a vapor. Em dias frios ou chuvosos, esta turbina precisa ser movimentada por um forno a lenha, fazendo vapor com a água do esgoto. Ou seja, reutilizando a água contaminada, facilitando o ciclo da natureza. Para a alimentação, basta ter uma área suficiente para plantio e criação de animais, mas principalmente uma boa renda para poder comprar sua comida. Já que não estamos pagando água, energia, aluguel e impostos diversos, boa parte do dinheiro irá para obter alimento. A proposta do livro é que cada família more em uma área rural de pelo menos 4 mil metros quadrados, o suficiente para construir o ecolar e aproveitar a área para atividades econômicas e de subsistência, nos princípios da permacultura. Uma das plantações sugeridas no livro é justamente o bambu lenhoso, próprio para construção, móveis, artesanato e muitas outras utilizações com alto valor agregado, além de se tornar uma cerca viva para os animais não saírem e os bisbilhoteiros não entrarem. Além disso, para não precisar entrar em financiamento, os interessados podem se reunir em uma cooperativa habitacional e comprar uma área para dividirem, trabalharem ou arrendarem para quem tiver interesse. Essa ideia me lembrou de um vídeo do canal chamado Sociedades Cibermedievais, o que explica melhor o assunto. Vida em comunidade sempre será melhor do que uma vida isolada, e no Ancapistão não é diferente. Note bem, para fugir do jugo do Estado, não é necessário viver como um eremita, comendo raízes cruas e sem tomar banho. Pelo contrário, são justamente as pessoas mais vulneráveis que terminam se colocando de joelhos diante do aparato econômico e social criado pelo governo. O livro está em formato digital, com informações detalhadas e especificações em imagens. Está disponível em diversas livrarias online por menos de um dólar. Sobre a utilização do bambu na construção de casas, confira o canal Bambu Vitei, com muitas dicas importantes para construir casas com este material. Estima-se que a construção de uma casa de bambu de 120 metros quadrados nos moldes da Ecolar custe entre 50 e 100 mil dólares, dependendo de se você mesmo construirá ou contratará alguém para fazer isso por você. Não tem como fugir, ou você coloca mais do seu dinheiro, ou mais do seu tempo, ou um pouco de cada. Balas de prata não existem no mundo real, muito menos soluções mágicas que os demagogos de plantão teimam em oferecer. Mas posso garantir uma coisa, viver sem os grilhões do Estado no seu pescoço vale cada segundo, cada centavo, cada gota do suor que colocar nesse empreendimento. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Rogério P. Cieto, revisado por Coreia Conká e narrado por mim, Djalma Guedes. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão de campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!